Olá gurizada, Gilberto aqui, terceira parte de Humanity, vai começar a guerra. É isso mesmo, estamos na sequência 5, é guerra pessoal. Finalmente vamos ganhar umas armas agora, tá? Agora vamos combater os outros também, Battle Lines então, vamos lá. Nome da fase, temos dois golds nessa fase, vamos ganhar um novo comando, que é dar armas para eles, e assim que a gente coloca as armas, eles recebem armas, a gente ganha um troféu também, troféu Fire at Will, aí é o cachorrinho comemorando também, ó, pulinhos com o coração, tá? Então aqui só temos esses dois comandos, vamos botar eles para a esquerda, essa fase é bem, bem tranquila, tá? Inevitavelmente a gente consegue vencer, e nesse ponto pra mim aqui do jogo, tá? Deu o troféu, ou deu Humanity, é o nome do troféu, ó, a gente botou armas naqueles ali também, tá? Porque eles estão com um sabre de luz, botamos armas para eles também ali, só para avisar, tá? Então o troféu Old Humanity é fazer com que 50 mil humanos morram, tá? Ó, troquei a direção ali também, tá? Isso é algo que inevitavelmente vai acontecer para vocês, tá? Há pontos diferentes do jogo, dependendo quantas vezes a pessoa repetir as fases, para mim caiu aqui, não precisa se preocupar se não caiu ainda, tá? É, talvez, pode ser que não tenha caído para vocês, se estão seguindo o guia direitinho, né? Se estão passando as fases mais rápidas, eu tenho experimentado muito, então já caiu aqui para mim, tá? Talvez você já tenha, mas é inevitável terminar o jogo sem conseguir ele, então fiquem tranquilos, tá? Então vocês estão vendo os comandos ali que eu estou colocando, ó? É bem tranquilo essa fase, não tem muito erro para passar, tá? Nós vamos mantendo aqui o fluxo de humanos chegando, tá? Essa fase é mais uma demonstração das armas, né? Então, bem tranquilo mesmo, que a gente acaba sobrepujando eles. Aí se perder o gold que está ali na esquerda também não tem erro. Agora chegou, chegou o segundo, né? São dois, como tinha comentado. E a gente vai ficar com 88 no final aí, tá? É isso aí, fechou? Nós estamos mostrando os comandos iniciais ali, a gente vai trocar de direção, né? Mas não tem erro, tá? Bem tranquilo essa fase aí. Mais dois, vai desbloquear alguma coisa, sempre quando enche a parte de cima ali de gold, a gente desbloqueia algo. É os status, tá? Depois a gente vai usar esses status aí também para fazer um troféu, mas mais à frente eu faço. E vamos lá, Bushwack. Temos mais dois golds, então já temos dois troféus desse vídeo aí. Vamos lá. Aqui vamos dar sábios de luz para eles. A gente vai dar a volta aqui, ó. Dá a volta por trás. Para cá e para cá. Vamos surpreender eles. Vamos pegar eles de surpresa. Porque de frente a gente acaba não... Até dá, mas... A fase ela é feita para ser assim, né? Para a gente pegar eles de surpresa aqui, ó. Aqui eu já estou continuando o que vai acontecer depois. Só para adiantar já. Vamos aguardar que eles matarem todos. Um pouco vai ser mais aqui para frente, ó. Também vou adiantar os comandos aqui. Só para por antes, tá? Aqui para cá, ó. Vamos surpreender eles. E pegar aquele outro gold ali e pegar pela frente... Por trás, né? Então agora podemos apagar aquela ponta ali. Só vou pegar esse gold aqui. Ele ficou meio... Ah, ele entra no circuito ali com os outros, ó. Então não tem erro. É bom não ir tão na frente, né? Vamos lá. Vamos botar esse pessoal na jogada também. Aí... Aqui vai ser o final, ó. Então vamos acertar para cima. E agora estou vendo que eu botei o comando errado aqui. Era para a direita e para a esquerda. É, agora sim. Aí naquela parte não alcança aí. Agora sim, está certinho. Não tem problema. Agora só questão de tempo. Assim já está todos os comandos colocados, tá? A fase vai terminar aí. Não tem problema que eu chego o lado da esquerda antes, tá? Mas agora, ó. Chegando na direita eles acabam vindo ao mesmo tempo aí, tá? Que um não consegue avançar sem o outro. É isso aí. Eu só vou mudar ali o final. Ó, aqui a gente pegou o gold. Estão vindo, tá? Só vou mudar aqui para o gold um pouco mais rápido. Para o final. Então a gente vai ter que esperar mais tempo, né? Só por isso que eu alterei isso aqui. E é isso aí. Agora questão de tempo para... Fechar mais uma fase. Fase Bushwack. Ficamos com 90 golds já. Maravilha. Já não comentei. Vamos ter oito troféus nesse vídeo, tá? Já foram dois. Só isso. Estamos na guerra. Vamos para Flank Stakes. Onde temos mais dois golds. Vamos dar armas para eles. Tá? E aqui a gente tem que resolver como pegar. Aqui a gente vai se dividir, ó. E fazer este caminho aqui, ó. Já vou adiantando os outros também, ó. Para cá. Agora a gente está cercado, né? Mas nós temos armas. Aqui. E aqui. E lá no fundo é só botar uma seta para a esquerda. Ali, claro. No final, né? Para eles irem reto. E é isso aí. E está fechado. É isso aí, irmão. Aqui, na setinha, ó. É bem, bem tranquilo, tá? Aqui está a solução. Colocando na tela para vocês, ó. Só avançar. Avançar é com o R2, né? Que não está lembrado. Pegamos os dois golds ali e vai fechá-lo. Quando chegar ali na frente, a gente vai acabar destruindo o portal deles, ó. E está pronto. Essa é bem tranquila também. Aí a solução no final. Show de bola. 92 golds. Mais um dá uma nova recompensa. E aí a próxima fase, ela só tem um gold também. A próxima fase chama Hail Mary. Aí. Agora já começa a dar uma complicadinha de leve. As primeiras são facinhas, né? Então vamos lá. A gente só tem um humano, ó. Vamos colocar um float aqui. Uma virada para cá. Um pulo. O high jump. Não o long jump, tá? É o high. É o círculo. Ó. Vamos fazer ele ativar. Ele pega o float. E ele vai parar lá naquele negocinho lá. Aí ele vai libertar esse aqui, ó. Esse que está em cima. Aí esse que está em cima, a gente vai botar uns comandos nele aqui, ó. Para cá, para a esquerda. Ó. Para a direita. Fazer flutuar. E o long jump de novo, tá? Ó. Vamos ativar ele. Para ele ir lá para cima. Aí vamos pegar uma carona com ele também, que a gente não consegue subir, ó. Isso. Vamos fazer uma seta para cá. Ele vai pegar a espada. E agora é o long jump, tá? Agora sim é o long jump. É esse cara que vai libertar os outros todos, tá? Ele vai dar o long jump aqui, ó. Vamos fazer ele. Ó. Ele libertou os outros também. Agora o bicho vai pegar lá embaixo. Vamos fazer ele dar a volta desse jeito aqui. E um long jump agora, tá? A gente disseram que aqui precisa ser o long. Vamos pegar a carona nele e põe para o outro lado. Ó. Ele libertou os últimos. Vamos dar uma virada para cá. O bicho está pegando lá embaixo, ó. E o outro long jump aqui na ponta. Para a gente pegar o... Agora é o gold que a gente estava focado. Para cá. Assim. Assim para cá, ó. A gente quer que ele pule para lá. Que ele flutue aqui. Ele vai só cair flutuando. Não precisa botar pulo. Ele flutua e ele já sobe. Então o gold mais aquele humano ali já é o suficiente. E fechou a fase. É isso aí. Um humano e um gold. Bem de boa também. Foi desbloqueado um novo modelo. Que eles são... Palavras. Vamos testar. Vamos dar uma olhadinha. É bem diferente isso. Personagens com palavras. E vamos aqui no de baixo. Just in time. Tem um gold também. Então é bem na hora, né? Tradução para o português. Bem na hora. A gente vai fazer comandos com o cachorro. Que aí a gente precisa ativar eles bem na hora. Essa que é a ideia. Então tá vindo o pessoal ali quando eles chegarem. Ali quase no vidro, ó. Aí a gente passa para o outro. Era um... Não, não. Ixi, me atrapalhei. Era o outro. Era o outro. Ah, perdão, gente. Era o bem da esquerda, tá? Era o bem da esquerda primeiro. Vamos mudar aqui. Vamos fazer rapidão ali até de novo. Tá, era o outro. Agora vai dar certinho. Agora sim. Piciona esse. Quando eles estiverem na linha do vidro. A gente vai acionar esses aqui, ó. Agora sim. Aí quando os outros estiverem chegando também, ó. Agora já pode ser esse aqui. É, esse é o tempo. É na linha. Quando começa o vidro aqui, eles precisam chegar ao mesmo tempo, ó. Agora fechou. É isso aí. Bem tranquilo. Só acertar esse comando aí que não tem erro, tá? Beleza. Completo. Mais um gold. Just in time. Agora a Heal to Die On. Onde temos dois golds e vamos chegar a 96. Essa aqui, essa aqui é importante porque tem a quinta maravilha aqui, tá? Fifth Wonder é o troféu que a gente vai fazer. A gente precisa destruir todos os portões dos outros pra conseguir, ó. Essa parte aqui é complicadinha porque o gold tá bem escondido, ó. Então é só tô dando a volta com eles aqui pra pegar o gold. Ó, vocês estão trocando a direção deles ali pra pegar o gold já, tá? Então como eu tava dizendo, aqui temos a quinta maravilha. A gente precisa... Vocês estão vendo que tem vários outros ali em cima, né? Bem grande o fluxo deles. Pra conseguir a quinta maravilha, a gente precisa terminar a fase destruindo todos os portões, tá? Mas é os portões que eles saem. Aqueles ali da esquerda. Não é os da direita, tá? É os que eles entram. Então a gente tem que terminar a fase destruindo todos eles. Porque o final da fase é no meio, ó. Então a gente vai passar assim voando, né? Flutuando. E atirando neles, ó. Então aqui já vai estar os comandos. Esperando eles virem aqui. A gente tem que ir reduzindo os números deles, tá? Ó, e pra cá. A gente vai tipo indo e voltando. E acertando neles, ó. Flutuar, dar armas pra eles... Que quando eles voltam do pulo, eles perdem as armas, tá? Ó, e pra cá, e pra cá. Arma. E flutuar. Que aí tem o vento, ó. Vai levar eles pra cima. Então a gente vai passando e atirando. E agora aqui, essa é a última parte. Aí eles vão caminhando mesmo, tá? Não tem necessidade de dar a outra volta. Vamos já trocar o fluxo aqui, pra ser mais direto. Ó, vão passando e atirando. Os dois golds, tá ali. E agora eles vão passar atirando outra vez. E depois no final, a infla vai subir, destruindo eles com a espada. Nossa, o gold, ele deu um pulo a mais, né? Agora que eu tô vendo ali. Eu só vou mexer aqui o pessoal pra pegar ele, mas... Se entusiasmou, ele deu um pulo a mais ali. O gold, não tem problema, tá? Que estranho. Mas, beleza. Ó, aí aqui dentro daqui, ó. Estão sendo destruídos os portais, ó. E é assim, ó. Aí fechou. Ó, já tô... Já dei a volta aqui. Então eu vou cortar aqui o caminho pra esse gold ir mais rápido, tá? Já que ele resolveu tomar a decisão de fazer diferente. Só tô mudando por causa disso. Porque senão o fluxo seria aquele, né? E é isso aí. Fechamos a fase. Ó, esperem chegar o outro gold, tá? Mas provavelmente o de vocês estejam juntinhos. E aí vai dar o troféu. A quinta maravilha. Fifty Wonder. Então já conseguimos cinco. Nessa fase aqui. Vamos lá então. Divide and Conquer. Nessa aqui temos um gold. Já botamos uma arma aqui. E é como diz a fase, né? Dividir e conquistar. Vamos nos dividir pra cá. Essa é bem tranquila, tá? A gente consegue colocar os comandos antes. Então eu tô fazendo o caminho aqui que eles estão fazendo, ó. Irão fazer... Opa! E mais pra cá. Me entusiasmei, ó. Que bom que aconteceu isso agora, né? Então aqui a gente vai passar nos portões, ó. Aqui também. E agora sim aqui pra esquerda. Que é a divisão que eu fiz lá. Aqui pra cima, ó. Bem direitinho. E aí quando eles vierem daqui, eles vão pra cá. Ó. Fechando aqui. Aqui a gente vai dividir eles. Pra já ir alguns indo pros portões. E assim pra pegar o gold. E pra finalizar. Ó. Assim que não precisa. É isso aí. Fechou, tá, pessoal? Mostrando aqui, ó. São três caminhos que a gente tem que encher no final, tá? Então por isso que tem que ter 13. É isso aí. Esses são os comandos. Estão colocados, tá? Essa fase é bem de boa. Vai ter umas complicadinhas mais pra frente, tá? Nesse vídeo ainda. Mas por enquanto podemos ficar tranquilos. Porque essa é tranquila também. Então vou dar aquela acelerada, ó. Pra vocês verem a solução. Já destruímos dois portais. Três. Ficou só o do meio, ó. Já foi também. Então não tem mais os inimigos que estão exterminados. O gold é nosso. E estamos rumando pro final. Aí. Dividir e conquistar. Beleza. Agora a linha se divide. A gente vai aqui pra cima. Escape route. Temos dois golds. Também. Outra fase de colocação de comandos, tá? Então essas são tranquilas, né? Porque a gente bota antes. Ó. Aqui pra direita, tá? Só tô aproximando pra mostrar pra vocês. Aqui é a direita que eu botei, tá? Pra cá. Fica difícil de ver, né? Na tela, né? Então assim, assim. Pra cima. Pra cá. Pra cá. Assim. Vamos dar uma volta aqui. Aqui. E aqui. Pô. Não. Pra esquerda. Agora sim. É isso aí. Aqui está a solução. Vamos lá. Acelerar, tá? É só essa solução. Só copiar agora, né? Dá um pause em um bom momento. A gente só tem esse grupo pequeno. E são muitos dos outros, ó. Então. Isso que a fase se chama escape route, né? A rota de fuga. Se a gente for direto. Por isso que a gente dá essa voltinha aqui no canto. Porque eles terminam. Eles também são limitados, ó. E aqui tá bem certinho. O momento deles não alcançarem, tá? Então. Essa é a solução perfeita. Chegou o gold. E fechamos. Mais uma pra conta. 98. E agora a gente consegue os robozinhos. Vocês podem testar se quiserem, tá? Eu não vou botar mais. Eu vou deixar os humanos. Vamos lá de baixo ali. Time Attack. Ó. Só a espada e tiro que temos. Aqui também ela é... É por tempo, ó. Então a gente bota armas aqui. Ó. Aqui a espada, tá? Duas armas ali. Aqui armas também. Aqui armas. E quando os caras perdem. E aqui armas. É isso aí. É só isso. Fechada a fase. Essa é a solução. Então apertei no primeiro botão da esquerda ali pra ativar eles. Agora deixa eles... Ó. Agora que eles fizeram a curva lá, já pode ativar o outro. Já ativei esse também. Deixa eles chegarem na curvinha ali. Ó. Agora deu. É isso aí. Agora é só observar mesmo. Tá tudo certo. Já vamos conseguir o 100 ali que precisa pra fase. E os dois golds. Maravilha. 100 golds chegamos. Agora vamos para o run part. Temos dois nela. Essa fase... Ela não é difícil. Ela só é longa, tá? A gente precisa implantar os comandos antes. Tem bastante comando pra colocar. Então o primeiro é a pistola ali, tá? Logo na saída da pistola. Então eu vou botar os comandos de um lado e depois do outro, tá? Pra ficar fácil pra vocês verem. Ó. Direita aqui, ó. Ó. Pra cá. Assim. Pra cá. Vai lá no fundo, pra cima. Pra esquerda. A gente vai subir aqui pra pegar esse gold, ó. Então deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aí direita. Tá? E pra cima. Tá? Esse foi esse lado aqui. Agora vamos pro outro. Ó. No que eles descem pra cá. Pra esse lado. A gente vai pegar esse gold aqui. A gente dá a volta. Desce de novo. Pra cá. Ó. Aqui. É isso aí, ó. Aqui tá a solução, ó. Mostrando pra vocês a solução. Vou ativar. Então vou virar pra cá primeiro, que é onde eles passam, ó. Acompanhando o trajeto deles. Ó. Quando a gente vai passando, a gente vai ajudando os nossos ali, ó. Já destruímos dois portais. Ficou um cara e ele pegou o gold. Olha só. Essas coisas acontecem também, ó. Olha. Já tá fazendo antes o caminho. Ah. Mas ele foi morto, então ele parou lá junto com o outro, tá? Isso não é pra acontecer, viu? Agora pra cá. Ó. A esquerda. A gente vai pegar os dois. Bem que não ia ter problema nenhum, porque o caminho já tá colocado, né? Mesmo que ele avançasse, ele ia acabar chegando na saída, hein? Podia acabar no máximo capturado pelos outros, mas a gente ia conseguir. E tá aí o final. Bem tranquilo. Os dois golds são nossos. Estamos com a fase concluída. Agora vamos para a tug of war. A penúltima fase da sequência 5. Vamos lá. Damos as armas pra eles. Aqui pra direita. Pra cima. Agora não é mais... Agora é imediato, tá? E agora aqui a gente vai ter uma disputa de poder, ó. Enquanto os nossos atiram. Agora nesse ponto aqui, dá pra colocar as espadas, ó. Porque eles correm. Vão pra frente, ó. Ó, eles conseguem avançar. Gente, eu vou adiantar esses comandos aqui. Pra cá e pra cá. Pra eles destruir o outro portal por trás. Ó, eles estão conseguindo avançar. Ó, bem assim o comando, tá? Vocês podem contar. São três bloquinhos. Quando começo a dividir. Aí eu botei armas pra eles agora. Agora todos têm armas. Pra atirando no meio. A gente vai pegar o outro portal por trás. Vamos acelerar aqui. Mais um pouquinho. E aí a gente destruiu o outro portal, ó. E agora já botei o pessoal do meio pra só seguir reta. E tá fechado aí. Já vai pegar o gold. Já vai destruir o portal. Porque... Eles estão atirando pras laterais, ó. E aí botei as espadas ali no final. Pra dar uma amassada neles, ó. Fechou. Pegamos o gold. Finalizamos a fase. Então é Ghost War. 103 gold já temos. Aí vem uma outra recompensa. Uma skin. Vocês podem colocá-la se quiserem, tá? E agora... Vamos pra última fase. A sequência 5 War. Vamos desbloquear ela aqui. Chama High Ground. Então bora lá. Essa tem um gold. E a gente já precisa fazer os comandos aqui logo no início, tá? Vamos botar esse pessoal aqui pra direita. E essas duas fileiras pra esquerda. Eu vou fazer o caminho deles aqui. Pra cá e pra cá. E... Pra cá, né? Isso aqui é pra quando o gold vier. Ele vem daqui da direita, tá? Vamos botar o pessoal pra cá. Pra cá e pra cá. Isso aqui não dá pra perder muito tempo, tá, pessoal? Aqui. Ó. Eles pegaram o gold. Eles normalmente pegam o gold antes, tá? Mas aí a gente consegue pegar antes deles capturarem. Ó. É nossa. Agora a gente consegue pegar lá, ó. Vamos continuar pra cá. Aqui e aqui. Agora a gente vai surpreender eles por aqui e começar a destruir eles ali, tá? Não tem problema botar o gold junto e a gente acaba recuperando ele. Agora deixa eles avançarem um pouco assim. Deixa até eles chegarem lá, ó. Isso. Ó. Aí chegou esse outro grupo agora. Aí chegou esse grupo aqui. Vamos botar eles por aqui e por trás, ó. Pra destruir aquele portal. O gold não se preocupem com ele. A gente recupera ele depois, tá? Pode deixar ele vagando aí. Só tem que botar aqui na posição final ali. Eles... A gente tem que preencher todos os espaços lá. Não precisa ver que no final tem cinco espaços de humanos. A gente tem que ter fluxo de entrada nos cinco, hein. Mas é bem tranquilo, tá? Eu vou tirar esse pessoal daqui. Pra se juntar com o outro. Não tava avançando. Agora sim, ó. Tá com um fluxo maior de gente. Então assim, dessa forma, tá? Mostrando a tela aí como que fica. Eliminamos outro portal. Agora só tem os do meio. Vou botar pra esse pessoal descer aqui. E já podemos ir direcionando eles pro final. Pra eles irem reto. Pra eles dobrarem aqui por causa do gold, né. O gold tem que entrar naquela lá da esquerda. E aqui também tá todo mundo reto. Isso aí. A gente acaba derrotando eles agora com um movimento muito grande, gente, né. Fazer o gold ir pra cá. Finalizar ele logo. É isso aí. Agora é só ir rearranjando as pessoas. De modo que todas as fileiras entrem. Ó. Agora já tá certinho. Já vai entrar em todas. Ó. Vou botar certinho pra cada um ir direto pro seu local de vida aí, ó. E completamos. Isso aí. Quando completamos, conseguimos dois troféus, tá? É o gold star war, por ter pego todos os golds da quinta sequência. E o troféu chamado war won. Então, vencemos a guerra. É. A guerra foi vencida. E agora vamos para o sexta sequência. Dependence. Tá. Isso aqui muda bastante. A gente vai ganhar o comando de seguir. Nós vamos seguir agora. A gente vai interagir bem mais, tá? Agora nós vamos circular muito. E a gente já vai fazer um troféu aqui. Que é o troféu de ter uma pessoa nos seguindo, tá? Vamos adquirir o comando. Aí a gente vem num grupo, tá? Tenta pegar um pouquinho de gente só. Mais afastadinho, assim possível, ó. Não pegar muita gente. Só pegou três, tá? Traz eles aqui pra baixo. Aí vamos separar eles, ó. Só empurrar assim. Ficou um separado mais que os outros, ó. Ah, vieram dois. Tá? Mas então tem um aqui, ó. Agora a gente tem que circular com ele um pouco, tá? O comando, o troféu não dá imediato. Então a gente circula com ele um pouquinho, assim. E logo ele cai, tá? Só dá umas voltas, umas caminhadas. Aí fechou. Caiu um pulinho de comemoração mostrando que caiu o troféu, tá? Agora vou reiniciar a fase. Vamos fazer direitinho aí como tem que ser. Então façam o troféu ali. O troféu é chamado Walking the Human. Vamos pegar todo esse pessoal aqui. São 20, ó. E agora 40. Isso é bem importante. Fica um numerozinho em cima ali, tá? Isso aí nos ajuda bastante saber quantos estão nos seguindo. Que bom que tem aquilo ali. E ia ser difícil contar. Então apertamos esse botão. Descemos aqui pra cá. Vamos pegar esse pessoal aqui. Chegamos a 60. Entramos. Aqui tem uma portinha, ó. Estamos com 80. E vamos voltar. Ó, eles nos seguem meio numa linha. Se fosse meio que uma cobra, assim, né? Isso é importante. A gente vai precisar bastante. Vamos usar muito esse comando seguir agora, tá? Então aqui a gente faz um circulozinho, ó. Pra botar todos ali. Pra pegar esse gold aqui, ó. A gente precisa uns 80 aqui. Então a gente volta pela porta. Vamos descer aqui. Tá? Aquele botão precisa ter gente ali, tá? Então vou colocar eles de um jeito que a gente faça uma sequência reta pra lá. Pra esquerda, né? Lá. Não adianta dizer lá, né? Pra esquerda. O gold ficou meio atraso. Ó, no que eles saem. Então vou pegar um pouquinho só de gente. Deixa eu separar. Mas o gold não, né? Peraí. Deixa eu organizar de novo. Agora o gold tá um pouco mais pra trás. É que eu quero pegar os últimos só e deixar um grupinho ali em cima daquele botão. É isso que eu quero fazer, tá? Essa que é a ideia. Então vai vir de longe aqui. Pegar só um pouquinho de gente, ó. Quantos vieram? 9, 10. Tá bom. 10 tá bom. Deixa eu só separar eles. Senão eles acabam juntando. Traz eles mais pra cá. Ficou 70. Então pegar esse grupinho e deixar em cima do botão ali. E agora podemos prosseguir com nossos amigos aqui, ó. Opa, não pegou todo mundo. Agora sim. 70. Vamos descer aqui. Deixa eu... Vai um pouquinho pra frente pra todos descerem. E continua pra cá. Se ficar pra trás, eles não vêm, tá? Ó, tem uma descida. E aqui tem uma galera. Vamos lá, pessoal. Sega o dog. Ó, eles seguem meio tipo cobra, assim, né? Em fila. Desfazendo a curva. Aqui tá o resto do pessoal. Precisamos ter no mínimo 100. Então, mas sempre sobra, tá? Só que a gente tem que pegar o último gold ainda, ó. Temos 150. Não vão pro final, tá? Então, aqui por trás, ó. Que é o que a gente precisa exatamente é 150 pessoas, tá? Pra pegar o último gold, ó. Só fazer um redondinho assim. E ele tá solto. Tá? Se por acaso morrer e cair alguém, só refazer, tá, gente? É bem tranquilo. Agora começa a ficar um pouquinho mais difícil por causa desse seguido, tá? Mas essa é a solução aí. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Talvez tenha repetido uma vez que outra, mas... Tá de boa, hein? Follower count. Mais dois... Gold. Vamos para a cross-plataforma. Vamos lá. Vamos pegar esse pessoal aqui. Viemos aqui em cima dessa plataforma. Elas têm um tempo pra vir, ó. Agora a gente espera. Eu tô acelerando. Elas demoram pra subir, pra descer. Vamos descer nela. Sempre mantenha os seus seguidores por perto, tá? Não pode deixar eles pra trás. Aí pra cá. Andem meio... Meio... No meio, assim, do local. Aí aqui, esses 20 aqui. Esses 20 aqui pra gente pegar mais esse pessoal. São 20 que tem também. Sim. Agora estamos com 40. Isso aí. Então botamos. Pra abrir ali. Só que não vai ser agora, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Deixar só um grupinho ali. Por isso que eu tô andando devagarinho assim. Vamos separar alguns. Não muitos. Só um pouco. 11. 11 é muito. Não ficou bom. Vamos separar aqui. 12. Também não. Vamos separar eles assim. Não é só. Precisa um pouquinho de gente. Umas 3. Talvez uma só já dê. Vamos ver. 5. 5 tá bom. Tá. Seu grupo principal. Deixa isso pra cá. E esses 5 aqui ficam no botão. Isso aí. Fica no botão aí, rapaziada. Agora a gente desce aqui, ó. Tem esse caminho. E agora vamos nessa plataforma. Pegar mais esse pessoal aqui. Cuida pra eles não caírem. Vamos deixar ela baixar. E agora sim. Com esses 20 aqui. Vamos pegar mais aqueles 20 ali. Estamos com 65. Já é o suficiente pra libertar esse gold aqui. Que são 50. Show. Pronto. Só precisamos pegar o gold escondido da fase. Porque são 2. São 2 no total, quero dizer, né. Não 2 escondidos. São 2 no total. São 2 golds, ó. Aqui, ó. Bem escondidinho. Vamos pra cá. E tá aqui, ele é em cima da árvore. Esse é o caminho. E agora vamos esperar a plataforma. Já foi meio afobado, né. Só vou fazer um redondinho assim pra vim todos e fechamos. 60 é o necessário. Beleza. Mais 2 golds na conta. Fechamos aí o follower count. Cross plataforma, perdão. Agora a gente pode botar eles de roupas de baixo. Pra quê? Eu não sei. Mas beleza. Vamos lá. Swimlay. 2 golds nele. Vamos lá. Agora começa a dar uma complicadinha, tá. Se bem que essa aqui ainda é tranquila. Pegamos esses 20 aqui. Vamos arrastar esse pilar. Arrastar até ele cair. Vamos apertar o botãozinho. Agora encheu de água. Vamos pegar esse grupo aqui. Pega todo mundo. Não deixem ninguém pra trás, tá. Todo mundo é importante. Não precisa pegar os outros agora. A gente vai pra esse buraquinho aqui. E agora aqui. Pra pegar esse grupo aqui, ó. Agora vamos arrastar o pilar. Porque senão não tem como a gente voltar, né. Arrastamos o pilar aqui, ó. E aí o pilar também ele completa o caminho. Agora aqui. Aí. Vamos subir. Vamos pegar o gold, ó. Senão a gente não consegue pegar o gold sem o pilar. Capturamos o gold. Pegamos o resto das pessoas. Estamos com 120. Faltou dois ali. Deixei dois pra trás. Vamos pra cá. Ó. Tem que cuidar com isso aqui, tá. Que eles esmagam o pessoal. Então não se enrolam muito. Vamos pegar mais gente aqui. Mas tá tranquilo. A gente precisa de 150 pra abrir. Libertar o outro gold e fechar a fase, tá. E agora cuidado. Ó. Vou pegar eles, né. Com a 160. Então cuidem dessa plataforma aqui. Essa aqui é a pior parte da fase só. Aí não parem de caminhar, tá. Porque se parar de caminhar, eles param também no lugar, tá. Então esse aqui é o segredo é não parar de nadar, no caso aqui, né. Pegamos o outro gold. Agora tô com muita gente. Eu vou dar uma enrolada neles aqui pra ir bem certinho quando a plataforma subir. E aí se movimentem, tá. E aí se movimentem, tá. Não parem. Vamos lá. E fechou. É isso aí. Precisávamos de 150, temos 160. Fé sobrando. Maravilha. Swimling. 110. Vamos para o próximo. Pick up artist. Aqui em cima tem um gold. Essa aqui é complicadinha, tá, gente. Vamos lá. 10 pra abrir o botão. E aqui o que a gente tem que ir desviando dos... Esses quadrados assim, ó. Então tem que cuidar pra não deixar o pessoal muito na ponta. Que eles se enrolam e ficam pra trás, tá. E a gente precisa desse número de gente aqui, ó. Então a gente precisa se movimentar o tempo todo. Cuidem as peradas. Cuidem, assim, os cantos também, tá. Andem no meio. E enrolem eles assim como eu faço. Eu dou a volta. Tá, pra enrolar o seu sentido. Imagina uma cobra, assim. E a gente é a cabeça da cobra. Essa que é a ideia, tá. Vamos pegar todo mundo aqui. Cuidem pra não derrubar ninguém. Voltem pra plataforma. Ó, enrolando assim. Se fosse uma cobra, a gente é a cabeça da cobra. É a melhor ideia que eu devo pensar pra... Pra... Pra gente fazer o que precisa aqui, tá. Então dê uma enroladinha nele. Podemos descer. Isso. A gente vai aqui pra esquerda. Cuidem pra ninguém cair. Eu já perdi alguns. Ó, tá 68. Mas ainda tá bom. Cuidem as pontas. Tá, apertamos ali. Pra plataforma continuar. Descer. Agora tem bastante gente, tá. E agora tem aqueles cubos ali. A gente precisa de 80. Pra finalizar a fase, tá. Só não podemos esquecer o... O... O gold que tá ali na direita. Então, cuida esse bloco aqui. Ó, ele esmaga o pessoal, ó. Ó, faça um enroladinho. Tem que dar uma volta maiorzinha, tá. Vai se movimentar ali. Ó, pra cá. Espere um pouco. Não saiam ainda da plataforma. Pra pegar o gold. Ó, ela anda. Podem. Espere um pouquinho. Agora sim, ó. Essa aqui. E agora vamos. Pegar mais esse pessoal aqui. E agora vamos pro último trecho. Esse trecho aqui é complicadinho, tá. Aqui que é ruim. Porque é bem apertado pra passar. Que é o início ali. E a gente tá com bastante gente. Então a gente acaba perdendo algumas pessoas, tá. Mas são 80 que precisa. Vocês veem que vocês têm 80. Nesse ponto aqui eu acho que melhor é sempre ir pra esquerda aqui, tá. Desculpa. Pra direita, pra direita. Pra direita. Ali fica... Ali não tem como. Não é acho que melhor. Tem que ser, ó. Ó, eu perdi algumas pessoas até. Agora aqui. Enrolando eles. E aí já é aqui o final. Ah, conseguimos. Então isso aqui é um pouco de prática. Talvez vocês precisam repetir algumas vezes. Mas o... O foco é esse aí, tá. Beleza? Acho que vai dar tudo certo aí. Só seguir a sequência ali que não tem erro. Vamos aqui embaixo agora. Grid Runner. Então, como disse aqui. Aumenta um pouquinho a dificuldade. Essa aqui é complicada, tá. Essa aqui ela é... Eu achei ela difícil, tá. Então a gente precisa fazer... A gente não pode perder nenhum humano aqui. Pra fazer... Aqui é a... A cita maravilha, tá. Na Grid Runner. Não pode morrer nenhum, tá. Eu demorei bastante tempo pra confessar pra vocês. Acho que eu fiz umas 8 vezes. 10 talvez. Ó, deixa eu passar a bola. E aí, corre. Linha reta aqui. Vai sempre no meio. Assim, não cuida os cantos. Senão eles se prendem nos cantos, tá. Quando atravessar os cubos. É... Vamos pelo meio. Não muito encostado nas laterais, tá. Essa é uma dica que eu dou. Pega aqui o pessoal. Agora a gente vai lá pra esquerda superior, tá. Pra pegar o resto, ó. Temos 130. Atenção. Não podemos perder nenhum, tá. Deixa eu passar a bola aqui, ó. Estão eles bem enroladinhos. Faço uma curva aberta. Foi. Aqui pra cima. Ó. Dei uma enrolada neles. No meio, ó. Aqui, exatamente no meio, não passa a bola. Essa aqui é uma dica boa. Aqui não tem a bola. É só essas 4 bolas que vão. Então eu tô dando uma enrolada pra passar aquela ali. Foi. E aqui precisa de 120, mas a gente tem que ter todos pra conseguir o troféu da maravilha, tá. Dei uma enroladinha neles ali, porque se tu vier na diagonal também eles te seguem, tá. Agora pegamos todo mundo. É o último trecho agora. 180. Ó. Agora espera. Espera essa aqui passar. Espera de lá, ó. De lá. Ó. Agora corre em direção à bola de lá, como se fosse quase que fosse bater nela. E aí faz a curva aqui. Dá uma enrolada neles aqui, ó. Agora a bola de lá, ó. Deixa ela passar. Esse aqui é o ponto aqui, ó. E agora vai. Que dá tempo, tá. Puxa, puxa, puxa. Não para de correr. Porque se parar, eles param todo mundo para também, tá. Ó. Enrola ali e depois vem pra cá, ó. Não vai direto pro quadrado, tá. E agora é o último ponto. Esse aqui que é o apertado, tá. Esse é um ponto complicado. Porque a gente tá com muita gente agora. Ó. Enrola bem eles. Passou a bola. Foi. Até me atrasei, tá. Devia ser mais pertinho. Quase que não dá aqui pra mim, ó. Foi muito quase, ó. Nossa, tirou o fio de cabelo dele ali, tá. Mas deu certo. Então, a saída é essa aqui, tá. Provavelmente vocês têm que repetir algumas vezes até pegar o jeito, mas é dessa forma que funciona. E aqui dá o troféu aí. Six to Wonder. A sexta maravilha. Que é conseguindo com todos os 180 humanos. Nenhum pode morrer, tá, pessoal. Então, insista um pouco. Não é impossível. É só difícil. Mas eu tenho certeza que vocês conseguem, tá. Bora lá. Agora vai dar uma diminuída também na dificuldade, tá. Fiquem tranquilos. Não, né. Fica sufoco. Então, botamos pra cá. A gente empurra esse primeiro. Vamos lá pro fundo. Isso aqui é bem mais de boa essa fase, tá. Aqui em cima vamos pegar esse pessoal e o Gold. Também vamos descer. Agora a gente vai empurrar. Aí eles separam. Vamos pegar ele de novo. Aqui não tem problema morrer, tá. Porque tem um fluxo constante de gente lá, tá. Agora a gente vai colocar essas peças aqui, ó. Essas tipo tetris, né. Nessa sequência que eu tô botando. A primeira é essa. Deixa ela passar. E agora vai ser essa aqui. Deixa ela passar. Ela desceu. Pode pôr agora essa. E agora essa última aqui, ó. Então elas vão se encaixar praticamente sozinhas, tá. Por isso que é Assembly Line. Linha de montagem. Em português, aí. Se fosse uma linha de montagem imitando uma fábrica, tá. E agora quando elas descerem, ó. Elas vão descer e você encaixar bem direitinho pra gente passar aqui com o Gold, tá. Nós vamos fazer um troféu agora nesse... Nessa fase agora. Imediatamente agora que a gente precisa. O troféu é ter mil seguidores. É ter mil pessoas nos seguindo, tá. Então eu deixei o Gold ali. Pra não ter problema. E nós vamos começar agora a pegar todo esse pessoal aqui, ó. Não tem importância do outro Gold ir lá, ó. Então a gente tem que estar com o numerozinho ali com mil, ó. Ó, como eu tô fazendo, ó. Tem que ter mil seguidores, ó. Pode deixar o Gold ir lá pro final. Não tem importância. Então vamos juntando mil pessoas aqui. Ó, soltei eles. Não, vamos pegar de volta. Ó, agora vai dar mil, ó. Juntando até chegar o número mil. Aqui é o melhor lugar pra fazer, tá. Até existem outros pontos. Mas eu achei o melhor lugar esse aqui. Então, ó. Vai dando aqui, ó. Vai pegando o pessoal que tá vindo, ó. Vai se afastando um pouco, ó. Novecentos. Aí, novecentos e quarenta. Quando o número dá uma parada, ele dá uma volta. É muita gente, tá. Agora mil. Aí, agora tem que andar um pouquinho, tá. Demora um pouco pra dar o troféu. É assim mesmo. Não é na hora. Não é imediato. Ó, eu peguei o mil e ainda não deu, tá. Então mil é o máximo. Agora deu. Bem nesse ponto aqui que deu pra mim. Um pulinho de comemoração. Fechou. Soltei todo mundo. Soltei mesmo, né. Começaram. Girou uma cachoeira de pessoa. E agora vamos botar o Gold no caminho certo. E é isso aí. Ficamos o troféu. Follow the Leader. E completamos a fase. Maravilha. 115 Golds já na conta, tá pessoal. Bora lá. Próxima fase. Bait and Switch. Duas. Dois Golds. Mais uma que essa aqui é só a Resquer Timing, tá. Ó, dá uma acelerada. Deixa o pessoal com as espadas passarem. Se eles chegarem perto, eles matam a gente. A gente não tem arma, tá. Pegamos aqui esse Gold. Vamos pra cá. Deixa avançar mais um pouco. Deixa eles irem lá, ó. Cuida aqui pra agora ver se eles fizeram a curva também. Senão eles vêm e matam a gente, tá. Isso aí. A gente precisa de seguidores. Vamos aqui. Eles sobem sozinhos. Vamos pegar a carona. E agora tem que ser essa sequência aqui, tá. Pra eles não nos atacarem, ó. Vamos tomar o comando deles de novo. Vamos empurrar essa caixa aqui pra frente. É pedra, né. Não é uma caixa. Mais uma. Assim. Aí bloqueou eles aqui. Agora vamos pra cá. Essa pedra aqui. Vamos assim pra esquerda, tá. Não pra cima. Senão o pessoal, ele tem umas armas ali na direita e nos acerta, tá. Empurrou uma vez só. Agora essa aqui, a gente vai bloquear ali pra cá. E mais uma pra cá. Aí. Agora vamos voltar pra aquela outra. Aqui. E pode empurrar assim bem na pontinha. Não se espalhem muito pra eles não atacarem, tá. Agora empurra até o fim pra esmagar aqueles ali. Assim tá bom. Vamos subir aqui. Só o númerozinho 1. Já abriu ali, ó. Agora vamos descer. Vamos pegar o gold. Devagarinho. Pra aquele pessoal lá de cima não vir na gente, tá. Vamos empurrar essas caixas pra direita. Essas pedras, né. Não são caixas. Tem nada a ver com uma caixa. Quer dizer, com formato talvez, né. Anyway. Empurra até o fim. Esmagamos eles. Mais uma. E outra. Assim. Bem certinho. Subimos. Vamos pegar o númerozinho 1. A gente vai libertar o pessoal lá, tá. Eles estão armados aqueles lá, tá. Mas eles não tem seguidores. Então vamos enrolar todos os nossos aqui. A gente vai ter que correr em direção a eles, ó. Corre, 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 corre. E no que apertou o 1, ele já começa a atirar. E é assim mesmo. Aí. Pronto. Aí quem tem arma contra o pessoal já morreu. Bem fácil, ó. Isso aí. Acho que um morreu só dos nossos, ó. Agora a gente tem que ir pro final. Tá. Eles lembram que a gente tá tipo cobra, assim. A gente tem que usar isso a nosso favor, ó. Vou deixar aquele pessoal ali de baixo. Estão quietos, né. Não vou mexer com quem tá quieto. Ah, agora tiraram. Só morreu alguns. Então eu vou deixar eles lá. Então vamos ver aqui, ó. Empurramos aqui. Aqui, ó. Já tinham se empurrado. Vamos subir aqui. Vamos matar eles aqui de cima. Agora vocês estão vendo que tem um inimigo novo, ó. Ele tem tipo um gold, mas é um gigante. Tá. Ele tem uma luzinha na cabeça dele, ó. Estão vendo? Tem uma luzinha na cabeça dele. Assim que ele morrer é que vai libertar o... Vai abrir o quadrado, tá. O... De vidro ali que tá no cem, tá. Então esse é um inimigo novo. O jogo não sei se ele explica isso. Então assim, ó. Ele morreu agora. Aí que liberou aquilo ali, tá. Então a interação não são todas agora com botões. São também com inimigos, tá. Então tem aquele inimigo gigante. Ele tem bem mais vida que os outros. Ele é bem mais resistente, tá. Então isso a gente vai aparecer algumas vezes agora pra nós, tá. E aí ele depende dele a sequência aí. Fechou. Bait and Switch completo. Vamos lá. Agora aumenta um pouco a dificuldade, tá. Mas nada impossível que a gente não consiga fazer repetindo algumas poucas vezes. Vamos lá. Assume the position. Vamos pegar esse gold pra nós. Essa fase voltou até o pause, ó. Então a gente consegue fazer tudo antes. Vamos botar esse grupo aqui. Pra empurrar essa pedra pra frente. Tá. E aí depois pra cá. E agora eu vou soltar eles porque eu vou precisar de outro grupo pra empurrar aquela pedra. Mas só que eles não podem misturar, tá. Eles tem que deixar separadinho assim. Deixar eles nesse ponto aqui. Eles não podem misturar os grupos, tá. Vocês estão vendo que tem quatro grupos. Não misturem eles, tá. Vamos empurrar o gold pra cá. Mais uma. Assim. E mais uma. Deixa o gold aqui. Agora eu vou botar esse pessoal pro outro lado. Porque se eu empurrasse... Porque eu preciso empurrar a pedra pra esquerda. Se eu empurrasse com essa, é capaz de os outros se juntarem a eles, tá. Por estar tão próximos. Então por isso que eu tô separando eles. Vamos empurrar essa pedra agora pra cá. Assim. Vamos deixar esse grupo bem aqui. Ele tem que estar bem nessa posição, tá. Eles precisam estar nessas posições aqui. Agora tá tudo certinho. Vamos pegar o outro grupo. Os de fada, ó. Vamos deixar aqui na frente do gold. Tá. Um pouquinho melhor. Ficou bem. Agora sim. Vamos estacionar eles aqui. Agora os outros Jedi. Vamos lá, Jedi. Na frente dessa pedra aqui. Eles ficaram bem direitinho. É isso aí. Tá. É assim dessa forma. Dá uma estacionada melhor. Não ficou tão bom assim. Não fica mais grudadinho. Aí. Ficou um... Tá. Azar o teu. Beleza? Ó. Tô mostrando como que fica. Bora dar o play. Agora é só assistir. Não tem mais o que fazer, tá. Mas a posição tá correta. E tá solucionada. Começa a vir um fluxo de Jedi lá. Eles vão empurrar a pedra do meio. E aí eles vão ser todos prendidos pelos outros ali. E é isso aí que dá a diferença aí. Agora eles se dividem, ó. E tudo acontece automático. Abriram os outros portais. E a gente consegue tudo. Com o gold, inclusive. Mais um gold. Essa foi tranquila, tá. E realmente aumentou a dificuldade agora de alguns deles. Antes era só de vez em quando. Agora tem mais com dificuldade. O próximo também, talvez vocês tenham que repetir algumas vezes. Não tantas assim. É esse aqui. Run all the clock. Que é que agora a gente interage bem mais, né. Então a gente precisa dar a volta aqui, ó. Pegamos esses 20. A gente passa assim, ó. Eles vão vir atrás da gente, tá. E vai ter uma arma. E aquele laser no meio vai começar a atirar, ó. E a gente tem que fazer, além de circular. A gente tem que matar o grandão que tá com a luzinha azul na ponta da cabeça, ó. Ó. Peguem o gold e vão pra direita, tá. Assim, quase caindo. Eles são mais lentos que nós. E a gente tem que dar a volta no raio. Isso aqui tem que ser preciso, tá. Como tá escrito, é um relógio, né. Então, ó. Agora nesse ponto, cheguem mais perto do laser. O laser vai matar eles, ó. Já fui me direcionando pra cá. Ai, não deu tempo ainda. Vamos mais uma volta. Ó, agora o laser pegou eles. Então, não vão direto ali pra cima. Que nem eu fui. Deem mais uma volta. Ó, aí o laser matou o grandão e libertou aqui pra nós. E é isso aí, ó. Fechou. Talvez vocês tenham que fazer algumas outras vezes, tá. Mas não vão pra cima como eu fui a primeira aquela vez. Acabei tendo sorte. Porque tem tempo até, né. O negócio é fazer o laser pra acertar o grandão. Beleza. Bob and Weave. Mais dois Golds. Agora tá um pouco mais suado, né. Essa aqui também requer paciência, tá. É mais questão de posicionamento, ó. Nós temos armas e eles são Jedi, ó. Eles são Sith, ó. Então a gente precisa seguir as linhas aqui, ó. Vão fazendo assim de lado, ó. Não deixem como se fosse a cauda da cobra pra eles, tá. Senão eles atacam, tá. Então sigam o desenho que tá no chão, ó. Bem no, quase no meio dele, ó. Ai, não deu. Deixa eu ir de novo, ó. Mas tem que ir na posição correta. Pra afastar um pouquinho. Agora bem entre as lajes, ó. Assim, ó. De lado. E vão passando aqui de lado, ó. Pra aumentar o espaço, o momento que a gente atira. A gente não pode perder nenhum aqui, tá, gente. Pra passar essa fase tem que ser todos. Não pode morrer nenhuma pessoa. Precisa a contagem completinha pra conseguir o gold. Ó, dei a volta assim, ó. Tá, bem tranquilo foi, ó. Só tem que acertar o posicionamento. A questão de posicionamento. E agora tem o grandão lá, ó. Tá. Ó, vão fazendo o desenho que tá no chão, ó. Aqui. Agora tem a volta assim, ó. Assim. E morreu. Beleza. Conseguimos todos sobreviver. Assim, ó. Tem que ter 100 nesse ponto, tá. Senão não passa. A gente não consegue pegar o gold da direita, ó. Com 90 só. Com 80 termina a fase. 90 pega esse e 100 o outro. Então essa aqui é a forma que eu mostrei pra vocês. Pra pegar o 100, tá. É. Sempre imaginando como diz. Se fosse uma cobra e nós somos a cabeça dela. E ela vai nos seguindo. Se a gente parar, eles param também. Enfrentar eles de lado, tá. Não deixar a ponta da cauda da cobra. Mas de lado. Aí fechou. Pegamos os dois. Completinho. Talvez eu precise fazer uma vez que outra. Mas a solução é essa. Não tem erro, tá. Vamos mais uma. Mais uma missão. Vou colocar só mais essa no vídeo. Vou deixar as outras pra próxima, tá. Não vai caber tudo. Não gosto de cortar o que não deve também. Então vamos lá. Essa aqui requer tempo, tá. Não dá pra se enrolar muito. Porque a gente já tem uns humanos empurrando o gold ali, ó. Então já. Mesma coisa. Fazendo a sequência, tá. Enfrentando eles meio de lado, ó. Aqui tem um gigante. Tem que matar o gigante deles. Aqui não tem problema morrer, tá. Se morrer alguns nossos, não tem problema. Não pode morrer muitos, né. Mas a gente tem que seguir enfrentando eles assim de lado, ó. E não dá pra se enrolar muito também, tá. Se enrolar não digo a cobra se enrolar. Eu digo se enrolar de demorar pra matar eles, tá. Lembrando que o gigante demora bem mais pra morrer que os outros. Ó. Fizemos o caminho. Agora vamos enfrentar o outro grupo. Os últimos gigantes lá, eles têm pistolas, tá. Ó. Já peguei os dois grupos direto, ó. Pra não demorar muito. Eu disse que não importava morrer, mas até importa, tá. A gente precisa de 80 pessoas vivas aqui no final, tá. E agora aqui não dá pra se enrolar, senão os gigantes, eles começam a atirar nos nossos... Nas pessoas que estão empurrando ali no gold, tá. 85. Nossa, ficou 81. Deu certinho. Podia ter morrido só mais um até, ó. Tá. Então, essa aqui é complicadinha, tá. Talvez vocês precisem repetir também. Tô dizendo isso em seguida, mas é que agora aumentou a dificuldade. Nossa, a pedra quase esmagou também. Foi arriscado ter passado por ali. Podia ter dado a volta. Mas é tudo que tem tempo, tá. Isso aqui, então, requer uma precisão. Olhem bem primeiro como é. E agora é só esperar os três ali. Certo, gente? Então, alguns vocês vão talvez precisar repetir, né. Mas a solução tá na tela. Só procurar seguir o mais próximo possível do que eu fiz. Com certeza vão ter sucesso, certo. Então, a gente deixa essa última aqui pro início do próximo vídeo. E vamos dar aquela revisada, então. Aqui a gente quando consegue as armas a primeira vez. Aqui é quando 50 mil humanos morrem, né. Isso vai desbloquear em momentos diferentes do jogo pra vocês. A quinta maravilha que a gente fez. Destruir todos os portais daquela fase. Aqui é quando a gente terminou a guerra. Com todos os golds. Aqui a gente termina a sequência 5. Vencemos a guerra. Certo? Aqui é ter um humano nos seguindo. A gente fez tudo junto, né. Aqui é a sexta maravilha. Ter todos terem sobrevividos. E aqui tá. Sigam o líder. Mil pessoas seguidas. Então, tá aí os prints de todos os troféus. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.